Você tá filmando? Você tá filmando, Leandro? Tá. Tá filmando? Tô ali, mano. Tô aqui, ô, Berguinho, Berguinho. Aqui, mano. Valeu! VOLT邪! VOLTÔT 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 Eu quero ganhar o dinheiro, tá ligado na festinha Camarim vira puteiro, dói, passa o calote e eu já tô tranquilão Forte abraço pro parceiro da marca da maldição Eu tô ligado, meu parceiro na moral Que no teu abdômen tem um corte que foi na valha de Rungal Então eu passando a valha, jogou no fliperama Imagina eu comendo a Beyoncé e a Rihanna Lá no Canadá, deixa eu te falar Se liga fazer o contigo, boteiro pesando no nada Só para rimar, só pra gostar Tá calor pra caralho E meu parceiro e você portando um casaco Não tô entendendo, zona é norte, zona é sul E sul é excesso de frio, excesso de fogo no cu Bagulho da vida, se liga fazer o contigo Com o mano do lado, mandando no rap, desimprovisando Bagulho da vida, não é malianado O teu dente é amarelo, deixa logo eu te falar Se chupou um pau de prego, eu tô com o meu maracujá Se liga fazer o contigo, eu vou tá gravar bem e não se rana Teu cabelo é meu esperma, tua sobrancelha é uma taturana Trazendo com a outra do lado, eu me ensino a ser louco, embrazado 51, não fumo baseado, eu não uso entorpecente Pristaliza a minha mente, se liga no papo eu repetir Não sou inteligente, meu pai falou pra mim Tu tem que passar na escola E eu virei, falei pra ele, porra, vai dar de uma rola Eu nasci pra estudar, mas eu nasci pra rimar Eu nasci pra plantar, eu nasci pra firmar Mas eu tô formando o bagulho, tá sério, ponto pro combate de uniforme Coca-Cola e esse tênis do restante, tá ligado? Tu é o sequela Se tu puxar um pouquinho da meia, ela vai bater na canela Tá ligado, meu parceiro? E aqui é só cabuloso Menor, tu tá chaboso O bagulho é sério, eu respeito a oi Enrique, tá com espinha, porque eu bato bronha Quadrenalina, puta que pariu, parceiro Tanta coisa acontecendo, eu tô batendo com a renta Trocada no quarto, caralho, minha mãe tá vendo Tá ligado, caralho, ela já tá chegando Coringa tá bolado, assim é que o irmão Meu pai trabalhava no correio e ao quente, ao quente quente Seu tênis é igual o carro da SEDEX Grande pra caralho, tudo arraba Puta que pariu, eu tô na casa da vagabra O negão tá gravando Eu tô na Antônia Trindade O negão da Samsung importado do Zimbábue Eu tô ligado, o negão da mochila laranja Tô ligando, o papo, teu tênis é grande Orocha na rima, logo te esbanja, tá ligado? Esse é o argumento Mais de dois anos que eu não vejo um naipe da aldeia dos ventos Lusa tá antiga, eu tô em Nikit não Tu tá portando uma cristal grafite, tranquilão Chapadão, eu já tomei 51 Eu também tomei cardibó O negão já tô ruim, ô meu parceiro Tô te falando O formato do crânio do nego é futebol de bola De futebol americano Eu tô ligado, o nosso skate Calando da mochila verde Tô gastando todo mundo Boto rag de bom Gosto muito pra caralho Eu vou pra casa comer um pinto e um ovo Eu tô suave, tô devagar Eu vou rimar, ô tá ligado, meu parceiro Sem calor Não vou comer hoje na escola Porque Vinicius me palmeou Tem que ser cuidada da puta na conduta Vou repetir que o nego perdeu mulher pra patruta Que se foda Tem que postar Transo na cama Posta aí, tem neurótipo Eu não fude nego drama Ele já tá lançado Eu sei que o seu sejam com óleo Tchau Ele decora mais que Johnny Cadê Johnny pra rimar? Não tô de marola Celula nova, tá ligado, é motorola Homem é merda Mas mulher sabe que não é Eu tô ligado, vamos vender um o champanhe Tá geral fazendo roda por causa de Orocha Foda não fazeram, tá ligado? Que Orochimaru é cobra, cobra é o caralho Então tu deixa eu te falar Caguei busto e logístico Joga o buceta no ar Pra geral comer E pra geral transar Esse é o dote E a-au, vou te exorcizar Agora deixa eu ver que eu vou gastar Ah, 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 ah E eu vou ter que palmear Oi meu parceiro, tá ligado? Que essa é minha zona Ei, ai, ai, a-tchurreto Jogava no Barcelona A-au ola, ah, 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 ah ah A-au a-au e tá ligado o rosto Então eu faz ligado Tem que eu ligado Já tô ligado V Prazer Vente Vente E faz ligado Quem que é que eu tô ligado Bendito hora Se matarem na boca Opa, Jender Tinha de câncer Eu percam Prazer Eu sou um conceiro Eu não sou de São Gonçalo A bola do cordão É igual copo de dinossauro Que o barulho Tá sério que eu te falo Meno, num ó Tu me vê O olho Eu não arregalo Tô vendo pra clavícula, se liga eu boto a vírgula, tu vai gastar saliva malhando a mandíbula. Eu tô ligado que eu tô tranquilão, represento os transantes na maior disposição. Menor, eu mando uma palhinha, e o gordinho sentou na moto e ela rebaixou sozinho. A gente sabe que ele tá de cinquentinha, já falei que eu transo, mas não uso camisinha, eu tô olhando pra parede, dormando, eu tô te falando, vejo grafite de combo, de puf e de cubano killer, já tá aposentado da doideira, forte abraço para o Leandro e pro Doug, tô de bobeira, oi meu parceiro, tá ligado, não tem paz ninguém, o teu dedo tá machucado, tu dedo achota de alguém, o achota que tinha cortado uma navalha, MC Orochi com certeza eu sou canalha, deixa eu ver quem eu vou gastar, o verso é comum, forte abraço pro sobrinho do Mussum, tá ligado meu parceiro, trem off não é divo, eu sou trem off de bala, modéstia parte tá em casa, as novinha aqui que se arrasa, o bagulho tá sério, o menor rimo sem vacilo, o gordinho é transante, mas é igual o tarugo de trinta quilo, que eu jogo no vaso, puxei e dei descarga, tá ligado meu parceiro, rap na tua lata, a novinha tá passando a todo instante, que comum, safadinha, do dois tapas no bumbum, dois tapas no bumbum, eu tá ligado que eu uso cerebelo, do duas voltas no teu cabelo, te boto de moto, eu não tô de marola, eu dou dois tapinhas no bumbum, e jeba jeba, empurro lhe a piroca, o bagulho é doido, e ela tá voltando, ela tá pensando, o corante tá me acompanhando, ela gostou, roubarou a minha bicicleta, ladão filha da puta, não come tcheca, deixa eu ver quem eu vou gastar, vou dar rodadinha menor, e eu vou ter que improvisar, o meu parceiro tá ligado que eu não tô de lorota, o cabelo do menor é plantação de mandioca, fala logo que eu te digo, ó, só no cu dos divos, toquei o curso e vai na foto, eu batalhei pra caralho, não foi a toa que eu chego pra firmar o meu trabalho, você está me olhando, bagulhinho é do Bob Marley, eu estou fazendo um freestyle, se ligando o papo, tu cai de boca na banana, tua calça é esquina, apertado igual o outro, eu tô no meu parceiro, e não ganhou na loto, a mina me deu uma checa, só fazer assim na checa, que eu volto, o bagulho tá sério, tá filmando feito em bica, tá acabando a base, então volta a batida, foi sem neurose, sem caô, meu nome é chacal e eu sou lucador, eu porrei o menor na rua da caminhada, depois que eu porrei, eu mandei na improvisada, puta que pariu parceiro, deixa logo eu te falar, o meu nome é Usain Bolt, tô um mês sem beijar, e quando eu beijo eu me amasso, novinha tira o cabaço, só com uma liguinha eu vou demonstrando o que eu faço, o negão olhando pra mim pode continuar no vídeo, ele tá pegando no facinho do caranguejo, o negão tá boladão, o negão vai vir aqui, vai tirar satisfação, com o Orochi MC, mas eu quero, mas esse coto ele tá pegando a garota, eu mandei essa rima, eu vou puxar aquela outra, puta ligado meu parceiro.